Minha mãe me disse... Foda! Vamos fazer uma porta preta! Ai, gente, amor! Um dia já saí! Acordei com você! Despretei comigo! Viajei no encanto de paraíso Vem nos mundos, mudei Me perdi no imenso de mim Meu corpo querendo me provocar Olha o clipe! É o clipe! Quero sua pele para me esquentar Sereia do mar Me amar! Me amar! Te adoro! Te adoro! Quero mais uma vez falar Por princesa do céu Me chama! Me chama! Eu choro! Eu choro! Por favor! Não sei como é que é Longe! Te beijo tão longe! Fonte! 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 Fonte do horizonte! Me esconderem! Deu olhar fulminante Conquistar o mundo É você! É você! É você! E o amor! É você! E eu amo! Eu amo! Eu amo! Tchururururururu type al Novo! É uh... Eu não não lembro Tchurururururu Tchururururu Tchurururu Voz da pinha, voz da pinha. Espequei com o brilho do seu olhar Viajei no canto do paraíso Felipe, dança comigo. E ponte no mito do índio Eu corro Querendo me provocar Que os olhos são os mais bonitos Quero tua pele Para me esquentar Seria no mar Me ama Me ama Te adoro Te adoro Quero mais uma beijada Eu preciso do céu Me ama Me ama Eu choro Por favor Não se vá Longe Te vejo De mim tão distante 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 de tudo Fonte 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 do horizonte Teu olhar fluminante Conquistar o mundo Calma aí É você É você É você É você É amor Vai Delícia, hein? 102.29 Alequinha na rádio Tesão geral A Gabi Uhul O dia que sair de casa Caralho, sai Faz daí, eu sei, Ana Pega essa música Antes que ela não fale Gente, vão ficar mochados E de repente Não, 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 não Eu me lembro de nós dois ali Ouço agora aquela música E tão velha Que você